E aí pessoal esse é mais um vídeo urbex bauru e hoje a gente tá aqui em botucatu a gente vai entrar nos túneis dos trens aqui Ricardo já tá indo lá lá no fundo e antes disso pessoal só com o dedo no like ative as notificações seja um inscrito do canal faça valer a pena aí e continue com a gente que hoje a aventura promete beleza aí pessoal deve ter o que o que aqui uns 15 metros deve ter o que uns 15 metros aqui pessoal tudo dormente quebrado problema daqui é que se vier o trem vai fazer que nem aquele filme conta comigo stand by me lá era 30 metros será que eu vou aí pessoal 15 metros essa ponte aqui ó a gente hoje na região de botucatu Ricardo lá gravando para o canal dele e eu tô vendo aqui essa ponte aqui que nem a ponte de ferro que a gente viu e tipo tô meio que pensando de passar no meio dela mas tá meio complicado viu Ricardo você sabe que eu sou meio cagão né até eu tô virando aqui viu então é alto se o trem vier aqui aqui ó a gente se for food e tem por onde correr tem por onde correr não olha aí pessoal a gente tá chegando nos túneis dos trens aqui tô reparando que hoje tô de cabelinho cortada sem boné e tô tremendo aqui com as pedras do trilho pessoal sempre quis vir gravar aqui já tinha visto outros vídeos de outros canais a gente veio com o ricardo aquilo diário de aventureiro e a gente vai mostrar para vocês lá dentro é escuro pessoal então qualquer coisa que não der para mostrar vocês perdoem a gente vocês até entendem né é bem estranho lá dentro a gente vai mostrar com a câmera da frente agora vocês acompanha aí o que for possível mostrar a gente vai mostrar beleza olha a boca disso gente queria que se estivesse aqui para vocês verem o tamanho que é isso escuro umbreu lá dentro daqui a pouco a gente vai ligar as lanternas nós vamos atravessar ele é contaram pra gente que tem quase um quilômetro eu acho que ele faz uma curva o mariano tá aqui com a gente hoje tá indo ali na frente e a gente vai levar vocês para essa aventura né e vamos lá pessoal e aí ricardo dá para encarar olha gente vocês não tem ideia o breu que tá aqui dentro e o eco que dá quando a gente fala aqui ó olha o tamanho disso pessoal aí galera a gente vai deixar uma incógnita aqui no ar aqui ó porque acho que aqui acho que tem um homem aranha aqui porque não é possível gente pessoa sobe lá em cima no teto do túnel e ainda escreve o perninha tem que ter uma boa perninha né ricardo para subir lá em cima né responde aí no comentário pessoal coloca no comentário como é que fizeram para escrever lá como que escreveram perninha como tiveram perninha para escrever lá vou mostrar para vocês a perninha olha lá pessoal perninha teve que ter uma cinco perninha para subir lá em cima porque vocês não tem ideia de quanto é alto isso agora pessoal a gente vai entrar já com as lanternas já a gente não sabe o que vai encontrar até onde eu sei tem um tem esse mais uns dois mais ou menos mas a gente vai ver até onde é possível o eco e tem um que é estreito então ele só tem alguns alguns lugares na parede para que se o trem vier a gente entre nesses lugares a gente vai ver se a gente consegue chegar para mostrar para vocês beleza fica aí e não esquece de deixar um like em que é o trabalho para fazer aqui ainda aqui ainda tem luz pessoal enquanto der para a gente mostrar a gente vai mostrar cidade de botucatu urbex bauru trazendo mais uma novidade para vocês pessoal sinistro isso aqui hein demorou muito para a gente conseguir vir aqui daquele ponto que o ricardo está a gente já vai começar a acender as lanternas e os faroletes porque realmente aqui é muito escuro pessoal o mariano está indo ali na frente dá um tchauzinho para o pessoal de casa cada aventura uma melhor que a outra pessoal olha isso aqui pessoal passavam-se dois trilhos aqui esse aqui e onde o mariano está então era estreito para quando você passasse aqui o trem viesse você tinha que entrar aqui mariano entra lá pessoal de casa ver como que faz para poder escapar do trem se ele viesse quando tinha dois trilhos aqui então para você não ficar prensado na parede pessoal se entrava aqui ó cabia o que uns três homens aí dentro aí vou deixar essa curiosidade para vocês ó já andamos um pouco ali está entrado o ricardo já se perdeu lá por dentro agora a gente vai continuar pessoal vamos embora aí ele faz a curva lá no fundo olha isso que sinistro gente a gente está andando em cima de umas tampas aqui ó para poder não andar na pedra para não tremulicar a imagem para vocês está andando em cima disso aqui ó vocês devem estar ouvindo algum barulho gente vocês não tem ideia de como é escuro aqui e tem eco olha aqui uma parte de cima de onde a gente está andando aqui ó eu vou descer aqui para a pedra o ricardo já foi lá para o fundo já todo lugar que você anda aqui você vai encontrar esses famosos refúgios aqui ó que eu já mostrei para vocês lá atrás o pessoal sempre quis vir gravar aqui mas são lugares de difícil acesso você tem que ter sabedoria para você gravar aqui porque você não sabe o que você vai encontrar aqui dentro quem você vai encontrar aqui dentro e você sabe né que é complicado a gente vai continuar aí ó se estiver tremolicando um pouco pessoal nos perdoe porque é muita pedra vou mostrar para vocês ó a linha está aqui em cima a gente já está na curva aqui já ó as nossas lanternas ainda elas são fracas ainda para esse lugar ainda né que a gente costuma usar aí para gravar as casas abandonadas para vocês as outras coisas para vocês não é tão forte como a gente esperava para esse lugar né aqui pessoal a gente está comentando com o Mariano aqui aqui no teto tem algumas cascatas de água porque aqui em cima tem rios aqui em cima né que passam aqui em cima então esse túnel pessoal ele corta uma fazenda inteira parte da fazenda lajado famosa fazenda lajado se você pesquisar aí na internet você vai saber vou descer de cima dessas tampas aqui e o mais estranho daqui pessoal é que a gente ouve barulhos estou ouvindo muitos barulhos aqui ó sinal de que passou caminhão aqui ó da empresa nas paredes aqui várias infiltrações de água várias infiltrações aqui então aqui lama ó não dá para passar essa parte aqui acho que a parte mais comprometida que tem porque é a parte que está caindo a água eu vou até ali só onde dá para passar para mostrar para vocês porque pode cair água no na câmera ou cair água na gente aqui parece que está chovendo aqui dentro pessoal eu acho que é meio que impossível mostrar para vocês mas parece que tem uma cascata de água aqui dentro as paredes começam a sair água é tenebroso aqui vocês devem estar achando que eu sou maluco né gente pois é sou maluco para trazer essas coisas para vocês né vocês estão me vendo aqui mas só o vulto do meu rosto a gente já está na metade já do túnel e aqui já começa já a cair água em cima do trilho olha o eco olha aqui pessoal olha a água caindo aqui em mim ó de cima do teto virei aqui a câmera frontal para vocês poderem ver falei para vocês quem quer se aventurar quem quer gravar canal e quer moleza não é moleza não gente a gente batalhou para chegar onde a gente está agradeço a vocês aí que são inscritos estão com a gente aí ó agradeço ao Ricardo também do Diário de um Aventureiro sempre dando apoio para a gente poder estar nesses lugares estar trazendo isso para vocês não é fácil não é qualquer um que vem mas continua aí ele tem muita coisa para ver aqui pessoal as criaturinhas que habitam aqui dentro desse escuro o morceguinho aqui tinha mais dois aqui mas eles voaram aí ó que bonitinho pendurado famosos ratinhos de asa aí pessoal foram dez minutos que a gente passou aqui dentro está chegando a luz ali fora graças a Deus foi uma experiência legal mas não muito boa espero que vocês tenham gostado ou estejam gostando a gente não sabe se acaba ali se a gente vai continuar em outro Mariano está caminhando ali na frente e eu tremulicando nessas pedras aqui dá para se ver pessoal que a linha ferro recebe reparo e os caminhões entram aqui porque a gente encontrou muitas pegadas de pneu de carro trator então tem essa manutenção toda aqui ó a gente está chegando no fim ali e a gente vai mostrar para vocês beleza? olha a vista que a gente vai ter daqui olha isso que maravilha a crosta de Botucatu que lugar mais lindo vou mostrar para vocês aqui olha que legal que altura e vou virar aqui para vocês verem a boca do túnel que a gente entrou já é um outro lado aqui olha que legal aí pessoal o Ricardo queria acabar com a bica de Botucatu aqui na saída do túnel dá para fechar olha tem que trocar a borrachinha dá para abrir também aí está vendo já até prendeu o macete pessoal vocês não vão acreditar eu acho que a gente está chegando aqui cansado com sede desbalepado e a gente vai mostrar para vocês vou mostrar para vocês agora a cara do Mariano como que está que né o Ricardo está num gás indo lá para baixo mas olha a cara do Mariano vou mostrar aqui para vocês e aí cansou o Ricardo sumiu lá na frente vamos embora e aí pessoal uma hora caminhando para achar o segundo túnel aqui de Botucatu espero que a gente tenha forças para chegar até lá estamos sem água cansados com fome conseguimos estou até sem fôlego conseguimos trazer o primeiro agora estamos chegando no segundo depois de uma hora e pouquinho enfim o segundo túnel pessoal uma hora depois de caminhada esse aqui tem um lugar aqui em volta para caminhar que tem uma ponte aqui embaixo é bem legal pessoal vocês não tem ideia vou mostrar para vocês a altura aqui de baixo olha isso aqui isso aqui é um uma pequena ponte olha que legal que bonito aqui ó umas pedras aqui com um riozinho descendo mas nosso objetivo é o túnel a gente andou uma hora pessoal cansados quebrado moído uma hora de caminhada e a gente vai chegar nesse túnel agora vou mostrar para vocês vou até virar aqui galera vocês não tem noção como foi difícil chegar vocês vão me ajudar no like aí né estou contando com isso beleza galera esse aqui parece que é mais escuro que o outro a gente já está ouvindo os morceguinhos já vou virar para trás para vocês poderem ver olha lá onde que a gente entrou esse daqui tem um eco tem umas tampas soltas aqui mais um desafio pessoal deixa seus comentários aí vou ter o maior prazer de responder tá é muito difícil fazer isso que a gente está fazendo para trazer esse conteúdo para vocês mas vai valer a pena se vocês ajudarem a gente no like serem inscritos do canal e é isso galera bora aí pessoal nesse pedaço aqui já é quase o meio do túnel então a luz que vinha lá de fora já acabou então a gente está andando no breu aqui ó nem está vendo onde é que é mas o Ricardo já está lá na frente já fazendo vídeo para o canal dele foi bastante corajoso de estar indo sozinho na frente como eu falei para vocês em alguma outra parte do vídeo a gente não sabe quem está aqui dentro o que é que pode estar aqui dentro então é bastante perigoso aí pessoal acabamos de encontrar uma ossada de uma vaquinha aqui dentro acho que estava doente entrou aqui dentro não conseguiu sair mas ali na frente ó mostrar para vocês está a cabeça dela a gente passou pelo escuro aqui não tinha notado isso está arcada a dentária dela aqui ó mais algumas coisas a gente passa despercebido no escuro às vezes a gente não consegue ver mas está aí ó sobrou de uma vaquinha final do túnel pessoal do segundo túnel da Serra de Botucatu saindo aqui já a gente tem que dar graças a Deus porque lá dentro é muito escuro e aí mais alguma novidade lá na frente nada só mato visual do Tune 1 campeão aqui é bem tá visual do Tune 1 é bem melhor com certeza pede carona Ricardo ah, será que ele dá? pede, fala, ajuda a gente a subir pede, pede, pede pede devia ter pedido vai ser um bom trabalho para a gente subir daqui para cima dá a bola para lá então carona para a gente aí é isso aí pessoal a gente termina por aqui esse vídeo não esquece de deixar o seu like ser um inscrito no canal ativar as notificações e continuar com a gente aí que sempre tem uma coisa legal para vocês foi muito cansativo uma hora de caminhada mas eu tenho certeza que valeu a pena e para vocês também vai valer muito a pena conferir esse vídeo, beleza? até o próximo vídeo então fica com a gente aí